E ela já tomou o gril Sai, sai, sai do chão Vem cá, minha filha Você tá pedindo um café na cama Um copinho de água Você tá maluca Você quer no chão, no colchão ou na laje Que é um apetado, afoguetado, sucessagem Já tomou o gril Também é um fuk, fuk Vai, 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 vai Bate, bote, bote 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 Teresina gosta de uma rapidinha As mulheres impreparadas De sair sem calcinha Vem cá no canchinho Vai ser bem gostosinho Vai ser bem rapidinho Vai, 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 vai Esse é o bote Bate, bote, bote Bate, 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 bote, bote Bate, bote Bate, bote Bate, bote Bate, bote, bote Bate, bote, bote Bate, bote Vem, bate, bote, bate Mas todo mundo gosta, você gosta? Tio, rapidinho, obrigado pelo carinho, viu gente? Vem, vem, garotinho! Vai, 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 vai Bate, bote, bale, não precisa gravar, coisa lenta Bate, bote, bote, bote Vai, 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 vai Vai, já Bate, bote, bote Bate, bote, bote É do bote, bote, bote Bate, bote, bote Vai, vai É coisa linda, até a calça sobe, viu? Só essa aqui Tem alguma cabua aí? O show não para Vai sentar Vai relaxar Vai sentar Você vai gostar Vai sentar Vai relaxar Isso é pagônel Você vai gostar Eu comprei uma transita, gente, essa não vai mudar Cabo é minha namorada Só ela que vou levar Feio, mas eu amo, pode ficar com raiva Periquete que não serve, soca a boca pra sentar Eu disse, soca no chão Soca, 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 soca Soca, 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 com o dedo na boca, não vai Senta, 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 vai no chão, vai, vai no chão, vai Soca, 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 soca Você tá novinha, né? Vamos de cima que o povo goste Eu comprei um A 300 mil parceiros vai mostrar Cabo é minha namorada, só é daquilo levar Quem é mais meu amor, pode ficar com raiva Fica, chega inocente, todo mundo vai se dar Vitor, 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 vitor Vai, 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 vai Senta a voz, tô, senhor, vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Só anda, você anda Você tá novinha, né? Você tá novinha Você tá novinha Você tá novinha Joga baixinho, baixinho, eu vou passar Eu comprei um atras em trás Cabo é minha namorada Venha no seu amor Só quem tá feliz Vai, vai, pula, pula Tá no chão, vai, vai, vai Vai, 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 vai Certa Só quem tá feliz Só quem tá feliz Só quem tá feliz Senta, senta, senta aí Tô meu tio na boa, cara Só quando senta Só quando senta Olha você, tá novinha aí, ó Você tá novinha Quem tá feliz, dá um gritão aí, vai Oi, gente, vou falar pouco Que show é de vocês Tô feliz demais Obrigado pelo carinho de vocês Galera aqui distante da gente Mas abraça o pagode, de verdade Quem gosta do pagode, dá um gritão aí Então vamos bagunçar até umas horas Dei, de verdade Alô, rato, safadão Palmo da farinha Ideal, mimento André do corpo, verde, estourado Alô, rato O Devinho tem 1,50 Só um pouquinho de cabelo Estourado, hein, moleque Vários fatubes, vários assuntos O cachê aumentou Tá bem ferrando, hein, moleque Tá ficando caro Ai, amor Ei Ei, ei Andi Andi, devi Andi, devi Andi, devi Andi Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Só quem é de Teresina Tchá, tchá Ô, bate na palma da mão Ô, bate na palma da mão Que coisa linda, hein Olha pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Que frutas É gostoso, é Obrigado, hein, gente Que sabe, canta, hein Se tu quer pegar um corpinho Não precisa de academia Pagadão já tá lançando A moda da vitamina Agora usa o mês Olha pra ela e fala assim Se tu quer pegar um corpinho Vai, 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 vai Ô, vale, banana Vale, banana Vale, banana Vai, banana Vale, banana Vale, banana Vale, banana Sinto o tempo é legal, corpinho Vai, banana Vai, banana Vale, tio Vale, tio Sinto o tempo é legal, corpinho Vai, banana Vale, tio Vai, banana Vale, tio Sabe, tô, que é Eu disse Ai, assim você malha a perna Assim você malha a coxa Assim você malha o peito Ai, assim você malha a coxa Você malha o peito Assim você malha a perna Assim você malha a coxa Oi, pai Ai, pai Ai, pai Se tu quer pegar um corpo e não precisar de academia Pio Rio já tá lançando a moda da vitamina Agora os homens olham pra ela e falam assim Eu digo banana e vocês leitinho, ok? Vai banana, vai banana, vai banana Se tu quer pegar um corpo e vai, 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 vai Vai banana, vai letinho, vai letinho Vai banana, vai banana, vai banana Se suar, vai, 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 vai Vai banana, vai letinho, vai banana Se suar, vai, vai, vai banana Se suar, vai, 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 vai Sabe por quê? Eu disse! Vai, paciência, malha Alô, ódio, tá girinho, tá bisquinha, tá bisquinha Vamo oeste Assim você malha Ô, semana Assim você malha Assim você malha o peito Assim você malha a perna Alô, velho dadas Se suar, vai, vai, vai Olha o peito A boca A boca A boca Vai Acho que galera massa é essa, viu? Feliz demais, solta o funk aí, Andinho, solta o funk, vai Equipe R5.com Eu vou pra osadinha, vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Vamos fazer uma brincadeira assim E eu conto com a colaboração de todos, hein? Mas tem que falar a verdade, ok? Tô tocando a primeira vez, quero tocar de novo Dá um grichinho, só quem tem amigo corno Tá fraco Tô tocando aqui a primeira vez, quero muito tocar de novo Levanta a mão e grita, só quem tem amigo corno Eita porra! Levanta a mão e grita, só quem tem amigo corno Corno, corno, a moda, a bunda é a cara do corno Corno, corno, a bunda é a cara do corno Corno, corno Te ama, viu, Ney? Cê é meu Galera da Fazenda Grande do Retiro Alô, risadinha? Ah, risadinha também é corno Eu adoro o suco de manga Alô, manga! Vou matar o papo reto assim, ó A galera que é barril, não quero ninguém parado Levanta a mão e grita, só quem tem amigo, viado Eita porra! Apaga a luz aí, pai Apaga tudo aí Para um viado não ter vergonha Porque a gente aqui é não, pregonseita Apaga tudo, tudo até o LED Apaga tudo Tu, tchau Vocês, vai! Tu, tchau Dá tudo, tchau Eu vou matar um papo reto, não quero ninguém parado Levanta a mão e grita, quem tem amigo, viado Arrasou, bicha Agora vamos sair do chão, quem tem amigo, viado, hein? Ado, aado, quem tem amigo, viado Pula, aado, aado, quem tem amigo, viado Ado, aado, quem tem amigo, viado Ado, quem tem amigo, viado Aqui só tem mulher bonita Só tem mulher linda Mulher não trai Mulher não trai Aqui só tem mulher bonita Tô vendo várias mulheres lindas Mulher não trai Mulher se vinga É verdade mesmo? Quem já tem aí o namorado, dá um gritinho aí, vai Porque o cara mereceu de verdade, né? Salta o funk, é de tu Você diz que eu sou fraco Que não sei fazer nada Que não sei beijar, nem abraçar, nem desejar Sei que te satisfaço Também não sou de aço Fazer como eu faço, nem faz Eu te vejo em bombo Te abraço, como eu te desejo Como eu te vejo Como eu te desejo Eu como, eu como, eu como Eu te vejo em bombo Te amo, como eu te desejo Como eu te vejo em bombo Alô, palmiúdo Mas é boas dessas coisas Fico com menos amigas Fico com menos amigas Fico com menos amigas Que louco menos, amigas, eu como de verdade, vai, vai Vamos dar laje, vamos dar laje Você disse que eu sou frago, que eu não sei fazer nada Você tá maluca, sem que te satisfaço Faz quando eu faço bem, mãe Eu, eu, eu te vejo Te abraço Te desejo com amor Eu, 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 eu te vejo Eu te vejo Te abraço Te desejo Eu te vejo Te abraço Olha o acorde aí Mas é por causa dessas coisas Eu fico com menos amigas Vai, 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 vai Fico com menos amigas Fico com menos amigas, com menos amigas, com menos amigas Eu fico com menos amigas, eu como, eu como Fico com menos amigas, fico com menos amigas Andi, swinga, 8, 12, 0, 7, 1, 3, 1, 13, 10, 4, 6 Alô, Titio Júnior, alô, Quinto Isso é a Teresinha Que delícia, bota o especial gostoso aí, vai Show não para não, pai Quem sabe canta, hein Meia velha é mais velha, a nova é cheirosinha A velha é folote, a nova é a verdade Vê Não vou comer, só vou comer Só vou assim, vai, vai Só vou comer Só vou comer, só vou comer, só vou comer, isso é pagodão Vem, Fabrício, vem Isso é pagodão, isso é pagodão, isso é pagodão Isso é pagodão, isso aqui tá lotado de verdade, hein Isso é pagodão Tava em casa me arrumando, pra ir pra balada, fui calçar a meia A meia tava furando Tava em casa me arrumando, pra ir pra balada, fui calçar pra ir pra balada Não vou comer as velas, só vou comer, só tô com medo, só vou comer, só tô comeu A velha é mais gada, a nova é cheirãozinha A velha é folote, é feitadinha Vem a velha é mais gada, a nova é cheirãozinha A velha é folote, é feitadinha Não vou comer as velhas, vai no chão, vai Vai no chão, vai, vai no chão, vai Não vou comer as velhas Só vozinha, vem, vem cá, vem, vem Eu só vou, só vou comer Só vou comer as novas Só vou comer as novas Pedir, pedir pra parar Gente, se não for pedir demais Eu quero que vocês cantem essa música comigo, pode ser? Só eu e vocês Tira a voz do peito aí Que vocês chegaram cedo, vê, vê o pagodão, graças a Deus Na instante vai ter o parceiro Safadão e a galera da Chicabana aí, né? Alô, Rato Safadão, André Alô, José Mario Cd, canta aí comigo, vai Eu tava em casa me arrumando Eu fui calçar a meia Eu tava em casa me arrumando Eu fui calçar a meia Aí assim, ó Mais alto, hein? Não vou comer as velhas Quero ouvir Não vou comer as velhas Não vou comer as velhas Eu só tenho uma coisa a dizer Quem é teresinense de verdade? Joga a mão pra cima aí E sai do chão Um, dois, sai do chão Vem, faz eu, faz eu, faz eu Sai, 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 sai Baixa, baixa, baixa Baixa, baixa, baixa Meia velha é mascada A velha quer ouvir Meia velha é mascada Só quem tá feliz Sai, tu, chão, vai Mas eu não vou Só vou Só vou comer Só vou comer Só vou comer E eu só vou Sente um movimento bem gostoso, mãe Vai Calma, relaxa É a sua primeira vez Vou fazer de um jeito Vocês são foda Eu não Sem vocês eu não estarei aqui hoje Muito obrigado, hein Que calor é esse? Calma, relaxa É a sua primeira vez Vou fazer de um jeito Calma, relaxa E vai ser muito gostoso Olha, Alícia Você diz que tá doendo Que não tá lubrificando Já sei o que eu vou fazer Pra você Calma, calma, relaxa Abre as perninhas Agora fecha os olhos Deixe a minha vida Sentiu o movimento Tá me enganhando Sentiu o movimento Tá me enganhando Sentiu o movimento Sentiu o movimento Vai, Raja, vai Sentiu o movimento Eu quero que todas as mulheres solteiras Acima de 18 aninhos Façam de conta Eu estou bem no ouvido Eu estou bem no ouvido de vocês Bem pertinho Naquela hora bem gostosa E viajo no que eu vou falar Calma, relaxa É a sua primeira vez Eu vou fazer de um jeito Eu vou fazer de um jeito Que vai querer outra vez Calma, relaxa E vai ser uma delícia A emoção Você diz que tá doendo Que não tá lubrificando Já sei o que eu vou fazer Pra você Pra você ficar me olhando Calma, rapaz Calma, filha Fecha os olhos Vai, Lá, 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 Lá Vai, Raja Sentiu o movimento Sentiu o Quem gosta de uma vodka aí E de uma água de coco bem gostosa, vem? Cadê o grito da galera de Teresina? A galera de Chimota aí E a galera de Picos Dá uma água de coco Tanto faz Gosto quando fica a outra Eu quero mais Eu tô cheio de tesão E cada vez eu quero Olha o suíbe, olha o suíbe Eu tô de minha cadeira Eu meto tudo Eu pego tudo pra valer Eu tô cheio de tesão Quero ouvir você de mim Se eu tiver no nosso rio Interesina Tanto faz Que chocolates É que isso que a gente faz Eu tô cliente colorado Eu tô cheio de tesão Eu tô cheio de tesão Eu tô cheio de tesão Quando você me dá um vodka Já tô cheio de tesão Já tô cheio de tesão E cada vez mais E eu quero mais Eu disse um, dois, três, quatro Quem é de Teresina Joga a mão pro alto Deixa a mão lá em cima Vou contar até três E vai todo mundo sair do chão Nessa zorra, hein? Um, dois, joga pra cima Alto em cima Alto em cima Vai, 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 vai Da cima, da cima, da cima Alto em cima, alto em cima Pula, sai, puxa Alto em cima, alto em cima Vai, vai, vai Da cima, alta em cima Olha o suíbe Olha o suíbe Eu não tô de minadeira Eu pego tudo Eu tô cheio de tesão Vou fazer você te ver Se eu te pego no estourinho Lá no quarto não tu faz Tem sabor de chocolate Se é bicho que a gente faz Eu tô quente, tô molhado Minha sua vida me ame Você me dá um toque Enlouquece Enlouquece Eu tô cheio de tesão Eu tô cheio de tesão Eu quero paz Eu tô cheio de tesão Um, dois, três, quatro Cadê o vestido da rapaziada de Teresina? Gostosa você Pra falar a verdade com todo respeito As mulheres solteiras aqui Rapaz Teresina só tem mulher bonita mesmo É verdade mesmo Alto em cima, alto em cima Vai, 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 vai Da cima, da cima, da cima, da cima Vai, 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 vai Da cima, da cima, da cima, da cima Alto em cima Joga o cavalinho gostoso aí, vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai, vai Vem Olha a motocicleta Olha a silvula pegando Se não vai cair no galopio Olha a palmatinha bem gostosa Oh, da palmatinha Da palmatinha Quem dá palmatas Sou eu Da palmatinha Oh, da palmatinha Oh, da palmatinha Oh, da palmatinha Parabéns para o MDKL Suingou, suingou, vai A galera de Teresina tá aí de verdade Vocês são o barril, viu Oh, da palmatinha Ei, ei, ei Olha o som Ei, ei, ei Ou você disse que tá bom Alô, Wesley Na outra safada Eu disse Ei, ei, ei Ei, ei, ei Você disse que tá bom Você disse que tá bom Então vem, vem Oh, relaxa O som já tá ligado Quando começa a tocar Ninguém fica apagado Relaxa O pagodão já tá lançando O som é o riozinho Que tudo do mundo O som já tá ligado O pagodão já tá tocando Agora homens e mulheres Comigo assim, ó, vem Oi, agata e doidão E deu empinadinho Agata e doidão E feia 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 Agora é do pagão E essa agora eu e dois três Fica bem toda de regula E feia 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 Quem gostou faz barulho aí Eu sei que vocês gostam da putaria também Mas eu vou fazer uma homenagem a uma dupla que eu gosto muito aqui, viu? Quem gosta de Jorge e Matheus aí? Então canta comigo aí, tá? Fico sozinho pensando em você Eu vejo imagens, retratos de nóis Eu olho no espelho, sinto o meu A voce lá em cima, só que tá feliz Ouço baixinho o som da tua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor falado do mal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Vai! Eu viajando o seu olhar E eu sorriso Seus segredos Eu disse o meu que é uma negona E eu viajando o seu olhar E eu viajando o seu olhar E eu sorriso Seus segredos Eu disse o meu que é uma negona E eu viajando o seu olhar 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 Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor está em mim até o real Algum imagem do seu olhar Os teus segredos Pode subir o que é o mar Pelo top dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Seus sorrisos, teus segredos Eu vi subir o que é o mar Pelo top dos seus beijos Um abraço pra Mariana, Micaela Gatinha assanhada, cê tá querendo... A rocha, vai! Olha a gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero ver o que é o mar Olha a DJ ao meu som E deixo toda pra... E ela já tá louca, toda pra quebrar DJ ao meu som E deixa acontecer que eu tô de um parado O tapete na linha Gatinho na balada Dizinho na boca O tapete na linha Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero ver o que é o mar Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer Ela pede devagarzinho, mas eu não gosto Vai devagar, Biel Vai devagar, Biel Vai devagar, Biel Eu digo não Sabe por que eu digo não? Sabe por que eu não gosto de ir devagar? Infelizmente é o instinto do homem mesmo, né? Eu disse eu, eu, eu vou pagar, Biel Tá no chão vai, 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 vai Eu, eu, eu vou bagaçar Bagaça, bagaça, bagaça Eu, 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 eu vou bagaçar Eu vou rodar na frosa Eu vou rodar na frosa é o gritinho que você dá quando um bebe tom burra Vai, vai, vai Vem pra brici Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Aí ela chega pra você e pede pra você e coma Pra eu bagaçar Bagaçar ou devagar? Pra eu bagaçar Qual é seu nome? Fala aí Felipe Menezes, velho Marra Eu quero bagaçar, mãe Vai devagar, Gabriel Vai devagar, Gabriel Deijinho Vai devagar, Gabriel Alô, sim Gabriel Alô, rato Eu digo não Fala aí, velho, fala aí Fala aí que minha calça já rasgou, pai Que onda das ruas, né? Mas é isso mesmo, é energia Eu, eu, eu vou passar do gel Eu, eu, eu vou Vai, 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 vai Eu, eu, eu vou bagaçar Eu, eu, eu vou bagaçar Eu, eu vou bagaçar Eu, 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 eu, eu vou bagaçar Eita Joga a mão lá em cima Vamos fazer só um pouquinho de homenagem, só um pouquinho Eu disse ciúmo, deguei O São povo Eita 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 Vai, 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 vai Ei, eu gosto de Ei, sai do chão lá Vai, vai, eu disse ei Ei, eu gosto de Ei, eu gosto de Ei, eu gosto de Eu não sou desse modo, sou de alajar Eu não sou desse mundo, sou de alajar Eu não sou desse mundo, sou de alajar Eu não sou desse mundo, sou de alajar Pergustão Cilmo, deguei Levanta a mão e grita só que gosta de Tá fraco, cadê os homens? Eu sou homem, gosto mesmo, é de Eita Aí eu também gosto Eita, porra Eita Eu gosto de Eita Eu gosto de Eita Eita Eu gosto de Eita 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 Pergustão, pergustão Parceiro já é alemão Parceiro já é Parceiro já é alemão Um, dois, três, um Vai, o vacilão Pega, vai, vai, vai O vacilão já é alemão Bacilão já é alemão Pega o vacilão Eu pego o vacilão Já é alemão Já é alemão Boa-oi Se mexer com o Gabriel, a favela corta Corta, 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 corta Ô Terezinha corta, 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 corta Todo mundo corta, 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 corta Vem, 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 tá barulho do bem Corta, corta, corta Ele se corta, corta, corta Todo mundo corta, corta Isso é pago a ver Só uma menagem Gente, eu posso ir embora já? Tem certeza? Ah, então eu vou ficar Porque ela vai pra academia só pra me pirraçar Que foi normal Ela vai pra academia, vai de calça leve Chega a ficar leve, que sabe vai me arrastar Eu chamo pra sair, ela me esquece de De ladinho vai De ladinho vai Se desce, 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 desce Se desce, desce, desce Se desce, 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 desce Se desce, desce, desce Se desce, desce, desce Assim você desce, eu só te quero na minha vida Eu te pego na bica, eu faço você Tira a gocinha de dentro Tira Tira a gocinha de dentro Vai mãe, vai Tira 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 a gocinha de dentro Tira a gocinha de dentro Baixinho, baixinho, baixinho Ela vai pra academia Vai de calça leve 3, 1, 3, 10, 4, 6 De leve Ela me diz que se der Eu chamo pra curtir Beze, veze, 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 desce Desce Se desce, 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 desce Você desce, 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 desce Se desce, desce Baixinho, baixinho, baixinho Deve, veze, veze Assim você desce, eu só te quero na minha vida Se eu te pego na pica, eu faço você tirar Tira o negocinho de dentro 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 Me ensina o karatê As notas do amor e você vai se excitar, meu amor Me ensina o karatê Que eu te ensino a tocar a gota do amor Me ensina de ti Tu só faz o amor E eu se mate de ti Tu só faz o amor E eu se mate de ti Tu só faz o amor Lá tu só faz o amor Tu só faz o amor Na taca do xia Rai do rai, rai Alô, Bicudo Alô, Josemaro C3 Abregata, Gabola Alô, Rato Em agosto eu tô em Agosto eu tô lá em Juazeiro, né? A Nenil C3 Josué C3 Josemaro Fest Em agosto eu tô aí, viu? Eu amo Juazeiro e minha mãe em Petrobras Eu peguei uma japonesa e perguntei como se chama Ela falou Te pego, te pulo e te taco na cama Eu te tacar na cama Vai dizer que me ama Não sou japa, mas me chamam Ela me chama assim Na taca do xia Olha na taca do xia Na taca do xia Na taca do xia Vem, vem Na taca do xia Ensina o canadê aí, poxa Na taca do xia Ensina o caratê As notas do amor E você vai se sentar Ensina o caratê Ensina o ator a cá As notas do amor Tu sou o caratê E eu sou o caratê E eu sou o caratê E eu sou o caratê Tu sou o caratê Opa, o lá vai levantar E você vai se sentar Opa, o lá vai levantar E você vai se sentar E você vai se sentar Eu sei que sou o caratê Agora sou a idoria Eu disse palma do xia Paula do Centro Eu disse Paula do Centro Paula do Centro Mas ela tá procurando um carro Mas ela tá procurando um carro Dizendo o que fez o meu Vamos lá assistir Você anda no meu 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 Você está do meu Sentir Senta no meu Você anda no meu Você anda no meu Você está do meu Se eu pedir você me dar Tô, tô, tô Sua mãe tão brigadão Tô, tô, tô Se eu pedir você me dar Tô Só quem é de Terezina Sai do chão, então me dá Vai, 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 vai Me dá, me dá, me dá, me dá Vai, me dá, me dá, me dá Então me dá, vai Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá Vou me encostar nela assim, ó Encosta nele, encosta nele, encosta nele Encosta nele Vai voando, vai Encosta nele, que rara Se eu pedir você me dar Sua mãe não brinca não Se eu pedir a mãe me dar Sua mãe não brinca não Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Vou me encostar nela, vai Me dá Me encosta nele, me rara Me dá, 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 me Acha que eu vou botar bem gostoso Relaxa, vou botar Relaxa, vou botar Relaxa, vou botar Um, dois, vai ali, vai Vai, vou botar, 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 botar Marinho, tá ouvindo? Boa, 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 Relaxa, relaxa, relaxa Velho Maras, logo doce, Mariano Votar, 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 votar Votar, 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 votar Eu sou o Bill Hills E vou começar uma brincadeira Venha logo mulher Vamos fazer besteira Sou o Bill Hills E vou começar malhado Venha logo, mulher Vamos fazer besteira Se ganha, se dá É vestir-te Se rir Trinta Quarenta Cinquenta Eu vou te dar o analto ao que caguei, viu? Se acertar 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 Na moral, eu quero um gritinho das mulheres pro Bivete Gayl aí Vai quebrar? Não pode quebrar de boné, não pode Vou botar, 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 botar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota É massa Você, eu te amo de vez Olha o berino de 60, 60 74, 84, 60 Vou 60, 60, 60 Vou 60, 60, 60 Vou 60, 60 60, 60, 60, 60, olha 60, 60, e vou 60 Olha 60, 60, 60, 60, 60 Olha 60, 60, olha 50 Olha 60, 60, 70, 60 Uou Guelho, você sacudiu tudo aqui, viu? Aumenta o cachê do homem O homem te abarril, viu? Mandando um abraço aqui pra portalageintch.com Darlan Santos Danilo Cedes Josué Josemaro, meu irmão Equipe atacadão Tamo junto A galera de Teresina ainda quer mais bagotão aí Esse povo não cansa não, que povo é esse, hein? Se eu preparo tudo e como Se eu cozinho É meu Ai, pai Feijão, arroz e macarrão Feijão, arroz e macarrão Isso é bagoté Feijão, arroz e macarrão Feijão Se você comprar o feijão Alô, fiscais do planeta, tamo junto, hein? Se você comprar o feijão, tá aqui, né? Vem, seu cozinho Eu como seu cozinho Eu como seu cozinho Seu, seu torteiro louco Seu cozinho Eu como seu cozinho Eu como seu cozinho Seu cozinho Seu cozinho Quero ver Seu cozinho Eu como seu cozinho Eu como seu cozinho Eu como seu cozinho Mas que doa dessa Isso é bagoté Que doa dessa Que doa dessa Seu cozinho Seu cozinho Eu como seu cozinho Seu cozinho Ele bateu, eu disse Devoutro 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 Baixinho, bem baixinho, baixinho Eu adoro Cadê as mulheres aqui? Eu adoro Vai de oito, vai Vai de oito Vai quadradinho de oito Vai quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho Vigil, vigil pra falar Rapaz, não invente Não é assim que faz um quadradinho de oito, né? Não é Vem cá ali Fica assim, me malhado de costas, de costas Um, dois, três, eu disse, faz Vigil, vigil, vigil Quadradinho vai, quadradinho faz Vigil, vigil Vigil, vigil Faz quadradinho, faz quadradinho, vai Vigil, vigil Faz quadradinho, faz quadradinho Vigil, vigil Vai me swing, vai me swing aí Vigil, vigil Eu disse, ei, novinha, sozinha tu não fica Vamos lá em Terezina, pra tomar banho de pica Ei, novinha, sozinha tu não fica Alô, Rick Halley, ei, vem, menina, senta Vem, menina, quebra na pica Quebra na pica, quebra na pica Vem, menina, senta É a West Side, somente hoje Vem, menina, senta Vem, menina, trava Vem, menina, trava Vem, menina, senta Vem, menina, trava Antinho, olha o machuco, machuca, vai O Russo adora O Russo ama Alô, Oscar, tá estourando inteira assim, né, moleque Ecomoda, mas eu boto, ecomoda e tu quer Fica paradinha, eu vou machucar a mulher Ecomoda, mas eu boto, ecomoda e tu quer Todas as mulheres machucando de ladinho Machuca de ladinho, machuca de ladinho Machuca de ladinho, machuca de ladinho Machuca de ladinho Mais tarde, nove anos Tardendo, cascada Só não pode, né, deixar os privados aqui Falta, tá ligado? O problema é seu No verão, onde mais se te dou Eton Chupa, Eton Chupa Eu boto no verão, eu boto no verão Eton Chupa Ai, seu capô, por um velho dela Alô, pai, vem Alô, Rafael Rio, sou Narlene Eton Chupa, Eton Chupa Super, Eton Chupa Eton Chupa, Eton Chupa Eton Chupa Ai, seu capô, por um velho dela Baixão, baixão, baixão É sensual É gostoso É sensual Super, mamã E ela tira a roupa Fica só de calcinha Use a bruta de mim Quando eu te empanhoto Cê ganha, cê ganha, cê ganha Tira a roupa Fica só de calcinha Use a bruta de mim Quando eu te empanhoto Ciguelha, tá senta Ciguelha, tá senta Ciguelha, tá senta Senta Ciguelha, tá senta Ciguelha, tá senta Quero ver Senta, sinta, sinta. Fá maior, Fá maior Fá maior, Fá maior Te foi meu pai Baixinho, baixinho Já namorei com a Já namorei com o bebê E eu já namorei com você Mas agora Terezinha Já namoro se for ver Se for ver, se for ver, se for ver Se for ver, se for ver Oi? Dona Rui, Dona Kátia, Dona Rosa, vai Se for ver, se for ver, se for ver Se for ver, se for ver, se for ver Eu não me canso de viver Já namoro se for ver Você, 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 você Olha o swing, vem Já namorei com a Já namorei com o bebê Mas agora Terezinha Se for ver, se for ver, se for ver, se for ver Se for ver, se for ver, se for ver Dona Rui, Dona Kátia, Dona Rosa, vai Você, 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 você Se foder, se foder, se foder, oi Se foder, oi Se foder, você, 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 você Tá maior, baixinho, baixinho Tá pegando fogo, abaixou daquilo Em cima da coxa Tá queimando, em cima Tá pegando fogo, abaixou do umbigo Em cima da coxa Mas eu tenho a solução Pra gravar essa chama Abre as perninhas bem gostoso E agora vai, vai Pra não pegar fogo na cama 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 Olha o suene, vem Eu disse que tá pegando fogo Em cima do milo Tô pegando lá embaixo, tá pegando fogo Tô pegando no verão Eu esse ano só vou meter no verão, tá ligado? Mas eu tenho a solução Pra gravar essa chama Vem ter esse naal Abre as perninhas bem gostoso Que tá liberando oここ Em cima do milo Pra gravar essa chama Pra gravar essa chama Pra gravar essa chama Baixinho, baixinho, vídeo ouvindo Tô trazendo uma novidade Para todas as mulheres É um aquecimento novo Se você passar de fase O jogo vai começar Fique ligado na fase Pode chamar em algum lugar E aí está agora o Vamos partir pra fase 2 Quero ver se você vai dar Fica 30 segundos Praticando senta Senta, senta, senta Senta, senta É mais nada, vai Praticando senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Praticando senta, senta Essa é a fase 3 Vou te mostrar como é Você vai tremer a bola e ao mesmo tempo Mexe a bola e bate o pé Mexe a bunda e bate o pé Baixinho, baixinho, baixinho Vamos para a fase final Vamos para a fase final do nosso videogame Para você vencer o jogo em dia Jogar a bola eates O ti, 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 o ti T.N. na boca, T.N. T.N. na boca, T.N. T.N. Otinho, suína, meu filho, vai! T.N. Que perereca é essa, Teresina? Eu minha perereca, É a minha vicia! Ela não é venenosa, Minha calça tá toda rasgada, né? Ela é de estimação, Sai do chão! Perereca no chão, perereca no chão vá... Perereca no chão. Perereca no chão vá... Agora joga a batinha sem vez, eu disse que z 거의.. Vem, pra um novo pra mim Vem, vem As capas vem assim, vem Vem, vem As capas vem assim, vem Vem, vem As capas vem assim, vem Vem, vem Vamo de cima, vem Vem Eu vi a peleleca da minha vizinha Não é venenosa, é toda vizinha Viva o Terno Guerra, toda molhadinha Peleleca do chão, peleleca do chão, pelechalvado Peleleca do chão, peleleca do chão, peleleca do chão Peleca do chão, peleleca do chão Peleca do chão, peleca do chão Eu disse vem, 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 vem Vem, 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 vem Ó a GK fazendo assim, ó Vem, tereca, se forra, tereca no chão A galera do lado da fazenda grande, o guai, ela faz Pega-reca no chão Pega-reca no chão Vai no chão, vai Pega-reca no chão Pega-reca no chão Pega-reca no chão Pega-reca, picha lá Pega-reca no chão Pega-reca no chão Pega-reca no chão Gente, infelizmente chegou a nossa hora É, agora é Wesley, né? E toda rapaziada maravilhosa do Garota Safada Pô, tem que ir, gente É horário, né? Mas eu posso cantar mais uma? Mais uma ou mais duas? Um beijo pra você que quer que eu vá embora, viu, pai? É você aí mesmo, de camisa mistrada Um beijo no seu coração Posso cantar mais uma ou não posso? O gueto quer que eu cante mais uma ou não? Se ele pode ir comer Se ele pode ir comer Que história é essa, cabu? Respeite o capitão, rapaz Alô, Daniel do Grau Almi e Suspensões A minha galera da Boa Viagem Vilheta Eu sou canada, bravo, forte Chapado e cachorro louco Calma, gente, chapa, quente, manhoso e gostoso Só ele pode cair Só ele pode cair Só quem tá feliz Já tu, seu peixe Mas se ele pode comer Eu sou vivo, 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 eu Com o medo bom, de gostoso e de perfeito Com todo respeito Sempre passe com duas, eu posso até desistir Um, dois, set, um, três Mas eu sinto traído, eu sinto traído C, 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 c E eu bato traído, eu bato traído Eu bato traído, eu bato traído ela Mas eu sinto traído, eu sinto traído Cosme de farinhas Mas pelo breve eu bato traído, eu bato traído Olha o suílio Eu sou canada, sapado e cachorro C, 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 c Só ele pode cair, só ele pode cozin E eu fico em Terezina Mas ele pode comer Se ele pode comer Se ele pode comer Se ele pode comer Ai, 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 ai Mas eu sento traído, eu sento traído Certo, 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 certo Sendo gostosinho Eu boto traído, eu boto traído Eu boto traído ela Eu sento traído Mas eu boto traído ela Se me trair, eu traio também, tá ligado? Uma soma de palmas, minha banda, pra essa galera maravilhosa Muito obrigado, viu, gente? De coração, hein? E ela já tomou o que eu faço Tchau, tchau, tchau Fique com Deus Muito obrigado Obrigado, Terezinha Eu amo vocês Vai, vai, vai